Fala galera, bem vindos ao canal Video Mania e hoje eu trago uma surpresa bem legal para vocês pescadores e pescadoras que vai ter um sorteio aqui no canal desse molinete aqui vai ter um sorteio dele e dessa secretária aqui também a gente vai sortear esses dois produtos para vocês para um pescador ou uma pescadora, não sei quem vai ganhar e agora eu vou seguir o vídeo e vocês acompanhem até o final para saber como faz para participar e também para conhecer um pouquinho mais sobre esse produto segue o vídeo Então galera, falando do molinete, esse molinete aqui, o que ele tem de legal? Ele é um long cast, ele é um produto feito especialmente para pescadores de praia ele tem um custo benefício muito bom pelo preço e pela qualidade dele ele dá para vocês perceberem aqui pelo carretel que ele é um carretel bem raso que ele já é especial para longos arremessos Fala que ele foi desenvolvido especialmente para a modalidade de surf cast que seria a modalidade de lançamentos na praia por quê? Porque ele já tem um carretel que ele foi feito com essa parte aqui ele é cônico e raso ele é rasinho para a linha sair com mais facilidade e ele é cônico aqui, essa parte aqui para a linha sair mais em aspirar o que é o ideal para ela te proporcionar um arremesso longo que a gente precisa numa pesca de praia um arremesso mais longo para a gente alcançar o máximo de distância possível ele possibilita a saída de linha de uma forma muito mais rápida e uniforme por ter esse sistema aqui de carretel cônico e raso, tá bom? Isso faz dele um molinete especial para pesca de praia esse carretel dele aqui é em alumínio e ele conta com engrenagens reforçadas e um antirreverso infinito na hora que você está lá recolhendo o peixe, né? está brigando com o peixe aí ele faz isso aqui, ó e ele não volta, ó ele trava aqui, ó, viu? Ele trava tem aqueles molinetes que não tem um antirreverso infinito ele vai dar a voltar um pouquinho isso atrapalha muito na hora de estar recolhendo um peixe então esse aqui ele tem um antirreverso infinito ele trava e não volta ele acompanha o carretel reserva em grafite que é esse daqui, né? ele tem o corpo dele, é todo em grafite o carretel é de alumínio e ele conta com esse carretel reserva, viu galera? então ele tem esse carretelzinho reserva eu vou dar também aqui na caixinha quanto que cabe de... ele tem quatro rolamentos a reação de recolhimento dele é 5.2 por volta então quer dizer que ele recolhe 5.2 em cada volta que ele dá uma volta, 5.2 a capacidade de linha dele aqui está falando na caixa que é a 0,30 cabe 250 metros de linha, tá? como na praia a gente costuma usar uma linha de 0,30 pra baixo então ele vai caber 250 metros de linha 0,30 que já é uma linha grossa então pra praia geralmente a gente busca por linhas mais finas justamente porque elas que vão proporcionar aquele arremesso mais longo, né? então eu acredito que uma linha de 25 deve caber uns 300 metros uma de 0,20 vai caber bem mais então dá pra ver que ele tem uma capacidade de linha muito grande ele conta aqui, tá escrito, ó, quatro rolamentos acho que eu já falei tudo, né galera? falei do recolhimento dele, dos rolamentos, né? o modelo dele é o GS6000F, tá? da Fleming então pra quem tá buscando aí, tá começando na pesca de praia e já pesca há bastante tempo tá procurando um produto com um preço bom e com bastante qualidade próprio pra pesca de praia esse aqui é um produto maravilhoso, né? eu recomendo bastante ele pra vocês ó, esse aqui é o barulhinho do alarme dele, ó se vir um peixão grande lá, ó galera se não estiver ventando muito dá pra gente ouvir e vir correndo pegar o peixe bem legal, né? eu gosto desse barulhinho aqui esse é o melhor barulho que existe na pesca ali quando ele faz esse barulho daqui é porque o peixe não é muito pequeno não é então fala agora outra coisa bem legal desse molinete aqui é que ele é levinho, galera ele pesa 485 gramas então pra pesca de praia a gente sempre também procura um equipamento pelo menos eu sempre presto um equipamento assim mais leve, né? porque a gente até na hora de arremessar a gente não sente tanto tipo assim, quando tu tá recolhendo a linha é a hora que tu mais cansa e depois do décimo arremesso e o décimo recolhimento a gente dá valor pra um equipamento assim, leve ele é comparado com vamos comparar ele com o Shimano com o Daiva que tem essa mais ou menos 520 gramas um pouquinho mais um pouquinho mais ou menos isso que eu acho que até o meu Shimano o Tebra que eu tenho ele pesa uns 520 gramas 525 gramas esse aqui é super leve é um molinete maravilhoso que tu vai passar a pescaria toda pescando e não vai ficar com aquela dor no braço no outro dia que não consegue nem levantar o braço então galera comparando esse molinete aqui que pesa só 485 gramas com o Daiva o Shimano assim, essa linha mais top deles, né? do Daiva porque tem uns molinetes Daiva que não são tão caros porque eles são mais bem pesadinhos agora aqueles mais caros os mais tops eles pesam tudo nessa média uns 490 gramas 525 gramas entendeu? então por isso eu acho que ele torna esse molinete tão bom, sabe? e reúne tantas coisas boas nele pra um pescador de praia então galera se você tá afim de ganhar um molinetinho de praia tá querendo ganhar um presente não é Natal eu sei que não é Natal ainda falta, né? uns 6 meses por a frente mas a gente resolveu que vocês merecem os nossos inscritos as pessoas que realmente gostam da gente que nos acompanham que nos dão aquela força a gente resolveu fazer um sorteio desse molinete aqui e da secretária quem não conhece essa secretária aqui gente, é só assistir o vídeo anterior a esse que o Ricardo ensinou o passo a passo de como fazer essa secretária com ótimo custo-benefício também, gastando pouco ela é prática e é uma secretária excelente ela desmonta pra carregar e ela dá pra você fazer trabalhar suas riscas aqui e colocar o caniço aqui é uma secretária que você pode fazer em casa ela é prática e a gente vai sortear ela e esse molinete se você não viu o passo a passo dessa daqui você vai lá e assiste um vídeo anterior a esse que é bem legal então quem quiser participar do sorteio tem que fazer duas coisas nos seguir no Instagram e comentar lá eu participo na foto que eu vou postar lá que já tá lá a gente já postou lá a foto do que eu vou estar com o molinete com a secretária na mão é só nessa foto galera na foto que vai estar explicando tudo sobre o sorteio e se você botar eu participo em outra foto não vai valer tem que só escrever eu participo no comentário dessa foto que tá lá que eu tô segurando esse molinete e a secretária e seguir a gente pelo menos né gente é o mínimo nos seguir lá no Instagram tá bom então quem quiser participar é só ir lá no Instagram quem não tem Instagram baixa o Instagram vai lá faz o seu e vai lá e segue a gente e pra você que diz assim gente mas eu não gosto do Instagram galera quem não gosta do Instagram você vai ver você vai fazer o seu você vai achar a sua esposa lá vai achar seu marido lá curtindo postando um monte de coisa e aí você tá perdendo quem não tá no Instagram tá perdendo tá perdendo de ganhar sorteio e de ver assim alguma surpresinha lá quando vê tá sua esposa lá postando foto tu nem sabe então é isso galera não deixem de dar aquele like compartilhem esse vídeo pra todo mundo participar né pra todo mundo ficar sabendo do sorteio não deixem de se inscrever aqui no canal pra acompanhar todas as novidades que a gente posta toda semana em primeira mão que vai ter mais sorteio depois também tem muita informação tem muita dica tem muito faça você mesmo aqui no canal tem muitos vlogs muitas dicas legais então você não perde se inscrevendo aqui no nosso canal tá bom quem quiser também participar do nosso grupo lá do Facebook que é o Pesca Mania pra postar a secretária que você fez em casa vendo nossos vídeos aquela captura gigante daquele peixe grandão ou então aquela pescaria que não foi muito boa pra compartilhar também essa experiência ruim pra nós né pra todo mundo porque a gente aprende mesmo as nossas pescarias ruins postar também foto da família pescando com a família tá bom o que tem que fazer entrar aqui embaixo na descrição tem um link você clica no link e aí você já vai estar participando lá a gente aprova você lá e a gente vai e você já vai estar participando do nosso grupo então é isso galera eu fico por aqui e até o próximo vídeo gebra tchau tchau e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho